Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa, nesta quinta-feira, 27 de maio, dia do Serviço de Saúde do Exército. Por que eu estou registrando isso? Porque o Serviço de Saúde do Exército está fazendo um grande trabalho de vacinação. Inclusive vacinando jornalistas à noite, porque jornalista trabalha durante o dia, com a maior eficiência. Mas principalmente na Amazônia. Presença do Exército na Amazônia, assim como da Marinha, da Força Aérea. E coincidiu que hoje o presidente da República esteve lá na cabeça do cachorro, São Miguel da Cachoeira, aquela região ultra isolada, que já sofreu ataque da guerrilha colombiana, houve mortos. E foi inaugurar uma energia elétrica solar e uma ponte de madeira construída pela engenharia do exército, num igarapê, numa estrada de terra que, no entanto, é a BR-307. É uma região povoada por indígenas, que são os militares de lá também. Há uma simbiose entre exército e indígenas da área. Bom, mas eu queria falar também sobre o dia do serviço, né? O patrono, é dia do nascimento do patrono, que é o irmão do Marechal Deodoro, José Severiano da Fonseca. Ele era estudante de medicina no Rio e já foi como voluntário no combate a uma epidemia de cólera, naquela época. Depois, aí ele foi condecorado pelo imperador Pedro II e se inscreveu no exército como segundo-tenente cirurgião, serviço de saúde puro. Estava doente, estourou a guerra do Paraguai e lá foi ele como voluntário. participou de praticamente todas as batalhas como cirurgião, atendendo. Depois fez a mesma coisa em Canudos, lá na Revolta de Canudos. E vejam só, foi depois, já como tenente coronel, subiu. Foi diretor de hospitais no Rio de Janeiro, foi eleito senador, foi escolhido senador e chegou a general de brigada. Então, fica aí o registro, minha homenagem a todos que dentro do exército, no serviço de saúde, que trabalham não só em pandemia, trabalham antes disso. Por exemplo, combatendo doenças tropicais lá na Amazônia, enfim, fazendo não só um papel dentro da força, mas também para as populações que têm contato com o exército brasileiro. E muitas vezes o exército brasileiro é a única presença do Estado brasileiro, como nos pelotões de fronteira, tal como o presidente Bolsonaro hoje mais uma vez pôde constatar. Então, vamos aos demais assuntos de hoje. Hoje não esqueça de se inscrever e, ao final, de dar o seu like e o seu dislike. Bem, começo com uma nota triste. Morreu um dos mais ilustres brasileiros. O Brasil hoje teve uma grande perda com a morte do arquiteto urbanista Jaime Lerner. Ele é de 1937, morreu com 83 anos. Embora ele tenha tomado as duas doses de vacina, ele testou positivo de Covid, mas não foi isso que o matou. Ele foi hospitalizado depois. Ele tinha um problema crônico de rins e foi o que o matou. Jaime Lerner, quando eu entrei no jornalismo em 1971, ele entrou na prefeitura de Curitiba e fez uma transformação. Curitiba passou a ser modelo de cidade, não só para o Brasil, para o mundo. O nome dele era considerado o segundo arquiteto do mundo. Ele foi presidente da Organização dos Arquitetos do Mundo Inteiro. Ele foi consultor da ONU em urbanismo. Ele já ganhou o prêmio de arquiteto em 1967. Foi ele que desenhou o edifício-sede, o Máscara Negra, o edifício-sede da Polícia Federal em Brasília e foi premiado por isso. Teve inúmeros prêmios. Fez coisas incríveis em Curitiba, no centro da cidade, na periferia, a ópera do Arame, o trabalho de proteção à natureza, ecológico, sobre o lixo, sobre as vias urbanas, o transporte urbano. Ele acabou sendo consultor de quase todas as grandes cidades brasileiras. Aquela integração entre a parada de ônibus e o ônibus foi uma mente brilhante. Por isso eu digo que a perda de Jaime Lerner é uma perda para o Brasil. Foi três vezes prefeito, três vezes prefeito, duas vezes nomeado, excelente nomeação, depois eleito. E depois disso, duas vezes governador do Paraná. Vamos em frente, próximo assunto. Sim, a brincadeira de sua santidade. Aí foi uma brincadeira de argentino, sinto muito. Ele foi abordado por um padre brasileiro, falando italiano, pedindo uma mensagem para os brasileiros, e ele, em italiano, disse Vocês não têm salvação. É cachaça demais e nenhuma oração. Eu não sei se ele estava se referindo especificamente a algum político brasileiro, mas foi uma brincadeira meio de mau gosto. Tropo cachaça, tropo é demais. Quando vai além da conta. A gente tem a mania de dizer aqui no Brasil que demais é muito. Não, demais é além do muito. Demais é que ultrapassou o limite. E cachaça... Vocês brasileiros não têm salvação. Cachaça demais e nenhuma oração. Ficou quase uma ladainha. E achou graça, né? Mas eu acho que ele largou aí a veia argentina dele. E pobre argentina, né? Pobre argentina. O que fizeram com a Argentina agora estão com novas medidas lá que atrapalham cada vez mais a economia argentina, o emprego. Bom, Supremo. Vocês já sabem de que se trata, né? Eles estão votando a delação de Cabral, que incrimina Toffoli. Já expliquei aqui pra vocês. Mas não vai ter mais. Seis a quatro já está. Seis já é a maioria em onze. Então já está em seis a quatro. Não vale o acordo com a Polícia Federal. Não está valendo. Acordo que tinha sido homologado pelo ministro Fachin. Mas talvez ele não conhecesse o conteúdo, né? Dispensa conclusões, né? Você conclui. Outra questão que também dispensa demonstrações. Teve alta a irmã do presidente Bolsonaro, a Vânia, que mora em registro. Teve Covid. Foi internada dia 21 e saiu hoje. Suponho que foi bem tratada. Agora, também não precisa lembrar que ela não foi pro sírio-libanês nem pro Einstein. Foi lá no Hospital São João, de registro. Vamos em frente. Eu tenho que enumerar porque é tanta coisa, né? Eu li na Gazeta do Povo, a Cristina Greml, o mesmo assunto que a Bárbara do Te Atualizei já abordou e que eu abordei aqui com vocês. Eu falei aqui sobre o silêncio altamente eloquente das femininas ante o brilhantismo de uma mulher que resistiu às interrupções, né? Manterrupting, como lembrou a Cristina, que foi uma palavra inventada por um jornalista inglês para essa mania do machista ou do macho interromper a argumentação de mulheres. E elas chamaram a atenção para isso. Agora, hoje, o Dimas Covas foi tratado como uma dama. Como cavalheiros deveriam tratar uma dama como deveriam ter feito na terça-feira. Ninguém levantou a voz. nem mesmo os governistas, adversários de covas e tal. Foi tudo plano, educado, civilizado. Só houve um momento em que, mais uma vez, estava argumentando o senador Marcos Rogério, de Rondônia e enunciando uma pergunta que estava meio complicada para o senhor Dimas Covas responder e foi cortado pelo presidente da CPI, Omar Aziz. Aí, o senador retrucou, disse, contenha a sanha de vossa excelência um pouquinho. Aziz ficou irritado, pegou o microfone e disse, quem tem sanha é a tua mãe. Aí, veio a bacharia, né? Ele, outro dia, já tinha se referido ao senador, eles se tratam por excelência. Você não conhece ironia, rapaz? E Marcos Rogério disse, tenha compostura como presidente da comissão, contenha-se. Foi o único momento em que aconteceu isso. Mais uma vez, o brilho do senador Heinze. Ele lembrou, porque a grande questão era que Dimas Covas estava demonstrando que o governo poderia ter comprado 60 milhões de doses de vacina ainda em 2020. Aí, o senador Heinze trouxe uma cronologia incontestável, tanto que não foi contestado. é o seguinte, que o Butantan entrou no dia 30 de novembro de 2020 com documentação na Anvisa. Aí, pediu a licença no dia 8 de janeiro de 2021. E a licença da Anvisa saiu no dia 17 de janeiro de 2021. a partir dali abemos vacina. Então, não tinha vacina em 2020. Ficaram um tempo enorme, horas e horas, discutindo sobre por que o governo atrasou, não comprou. Mas não tinha registro na Anvisa. Outra coisa que ele lembrou, porque eu mesmo falei que estamos curiosos para saber a experiência de Serrana, onde o Butantan está fazendo uma experiência. vacinou 97% das pessoas do alvo e para saber os resultados, a queda. Mas aí o senador Heinz pediu para ver também Porto Feliz, Porto Seguro, Chapecó, e que caiu para metade do índice de mortes de São Paulo, por exemplo. A pergunta também que eu faço, todo mundo faz, por que que a corona, quem foi vacinado com a Coronavac, a vacina não serve para a Europa, não serve para os Estados Unidos. Também ficou assim, a gente não teve exatamente. Ele também não podia responder, porque é uma questão interna da região do euro e uma questão interna dos Estados Unidos. E tivemos a informação boa de que 16 laboratórios estão trabalhando, se adaptando, não para este ano, porque este ano já há vacina suficiente, já são 600 milhões de doses, mais do que isso, mas para os outros anos, porque a gente vai acabar, o novo normal vai ser a presença desse vírus aí nos incomodando sempre. Ele lembrou uma coisa que derruba outro argumento. O próprio embaixador chinês declarou que os atrasos da China de entrega do IFA, lá da essência, não se devem a retaliações. Claro, é uma resposta, porque estão acusando a China de retalhar, de não respeitar a necessidade brasileira de vacina, de retalhar. Ele explicou que tem 100 clientes dos produtores e que tem mais 1 bilhão e 400 milhões de chineses esperando vacina também. Então, derrubou a tese. E o senador Marcos Duval, lá pelas tantas, deixou mal o senador que é ortopedista, Otto Alencar, que tem falado muito mal daquele remédio. E ele disse, puxa, eu fiquei com Covid, o senador Marcos Duval, eu fiquei com Covid e o senador ortopedista, médico, me receitou aquele remédio. E eu tomei. Bom, ficou um momento estranho. Bom, minha gente, eu queria concluir, já que, felizmente, temos boas notícias. 120 mil novos empregos em abril. Eu tenho falado aqui das reações da economia brasileira, essa coisa incrível do Brasil, na indústria da construção, no faturamento de máquinas e equipamentos. Em abril, cresceu 72%, a BIMAC prevê crescimento 18% esse ano, caiu em 3% a dívida pública, é um recorde de superávit na exportação, o superávit desse ano acumulado está em 25 bilhões e o superávit primário do governo subiu 16 bilhões quando o setor todo financeiro previa um déficit de 20 bilhões, se enganaram em apenas 36 bilhões. Então, a gente, felizmente, tem boas notícias e a consequência de tudo isso é o aumento das vagas de emprego. De Brasília, Alexandre Garcia.